Com certeza, Elisa, reuniões com todos envolvidos nessa história, né? Tanto os órgãos investigativos e aí sensores do governo, como também os personagens dessa história. Como a gente tem trazido desde cedo, o ministro Silvio Almeida foi chamado para ir hoje ao Palácio do Planalto para prestar esses esclarecimentos. Ele já falou bastante com emissários do governo, já há algumas semanas, do que ele sabia que poderia explodir como uma grande denúncia contra a sua trajetória pessoal e que também respinga sobre a sua trajetória profissional. O ministro Silvio Almeida é conhecido nacionalmente, também por pesquisadores, enfim, leitores de fora do país, como autor do livro Racismo Estrutural. E tem dito a interlocutores que ele virou vítima do racismo que estudou durante tanto tempo e tem ajudado, especialmente a população brasileira, a compreender as dimensões de como é a vida de um negro em uma sociedade racista vítima do racismo estrutural. A informação que a gente está trazendo no site da CNN Brasil, e aqui também conta para vocês, os espectadores da CNN Brasil, é que o ministro Silvio Almeida reuniu vídeos e mensagens que trocou com a ministra Aniele Franco para comprovar que nunca adotou uma atitude inapropriada com a ministra de Igualdade Racial. Muito importante destacar que, apesar do nome dela estar sendo dito já há horas, como um dos personagens principais dessa notícia, a ministra não veio a público. Ela aparece em uma foto com a primeira dama, Janja da Silva, publicada pela própria Janja nas redes sociais ontem, em um abraço, um beijo de solidariedade, mas não há nenhuma legenda nessa foto. A ministra, também por meio de sua pasta, não fez nenhuma manifestação, tão pouco está respondendo mensagens de WhatsApp. O que Silvio Almeida tem dito a seus aliados é que, como ele e outras pessoas de Brasília já sabiam destas notícias, dessas suspeitas, ele tomou como precaução abrir um compliance pessoal. Ele mesmo contratou advogados, pessoas que pudessem puxar informações sobre esta relação que ele mantém ou mantinha com a ministra Aniele Franco. São vídeos retirados de lugares públicos, de momentos, agendas que eles tiveram juntos, mensagens, aqui na troca habitual de mensagens de WhatsApp, em que a ministra elogia o trabalho de Silvio e fala de uma maneira muito educada, amiga, próxima dele, assim como ele também se porta de maneira carinhosa e educada com ela. Esses vídeos e essas mensagens, na percepção de quem está com Silvio e o defende, é uma prova de que eles nunca tiveram uma relação ou alguma situação que tenha fugido dos limites, ou então ela não teria mandado essas mensagens. Muito, muito sensível esse assunto, Basília Rodrigues trazendo as novidades. Muito sensível esse assunto. O que divide também, Elisa, a comunidade negra. Eu acho ruim usar essa expressão de divisão porque parece que houve todas as entidades de defesa da luta racial e obviamente que não. Mas a gente tem dois posicionamentos aí. A coalizão negra, que como o nome diz, reúne vários grupos que militam na causa racial, em que publica na internet uma nota que trata a Aniele Franco como uma vítima de violência. Então, já assumiu um lado, uma versão desta história. E do outro lado, o Instituto Luiz Gama, que foi fundado, cunhado, pelo Silvio Almeida durante um bom tempo, antes dele virar ministro, que também publicou várias coisas em suas redes sociais, dizendo que Silvio é alvo de um movimento organizado para tirá-lo do jogo político. Dentro do governo, eu trouxe para você mais cedo, o ministro disse Lula hoje tem dois ministros, um está mentindo. Terá um desfecho nessa história. Uma das possibilidades, a demissão de Silvio, mas isso não impede também a saída de Aniele Franco. Uma vez que os dois foram colocados em situações muito expostas e que se confirmada esta informação de que Aniele trouxe a denúncia e que Silvio a acusa de estar armando contra ele, então você tem dois inimigos dentro de um mesmo governo. Então, dois lados que também tem muito o que explicar. Nossa, uma notícia paralisante para toda a comunidade, inclusive da imprensa, que cobre isso diariamente e sabe a importância do currículo dos dois, mas também não pode fechar os olhos, lógico, silenciar-se diante de tamanho absurdo, né? Há uma acusação de assédio sexual. Basília, muito obrigada, hein? Muito obrigada. E para você que nos assiste aqui no live, se quiser, a primeira hora... Deixa eu ver esse outro enquadramento. A primeira hora do jornal inteiro a gente falou desse assunto, fica disponível no YouTube, tá? Foi um baita momento aqui com olhares bastante importantes dos nossos analistas.